A união e o grito dado aqui em Rio Claro pelos meninos do handball da cidade vai ecoar em terras colombianas. É isso mesmo, a categoria cadete, formada por atletas com até 16 anos, ganhou o direito de disputar o campeonato sul-americano no final deste ano. Desde o ano passado, aliás, desde vários anos a gente disputa a liga de handball do estado de São Paulo, que é uma liga regional. E o ano passado nós somos campeões na categoria cadete e isso deu para a gente a possibilidade de ser convidados este ano para disputar um campeonato na Colômbia. Então, nós recebemos o convite há poucos dias e estamos aí fazendo toda uma movimentação para que a gente possa concretizar essa nossa viagem para a Colômbia. A maioria do elenco tem só 15 anos e é responsabilidade de representar o país de origem frente a adversários da América do Sul. Representar o Brasil na Colômbia, cara, é incrível. Não sei, não tenho emoções assim para dizer. Como é que é estar indo para lá, cara? Nossa. Na hora eu fiquei muito feliz, né? Porque, tipo, você vai representar o seu país na Colômbia, mano. Isso daí dá muita felicidade para você. Na hora não tem como você segurar. Quase chorei na hora. É, mas até o momento do embarque, lá no dia 13 de dezembro, ainda falta muito tempo. São quase sete meses que esse time aqui quer aproveitar de uma maneira diferente. Não é treinando só em quadra. Nosso professor ajuda muito nós, sabe? Eles passam vários treinamentos, várias coisas para controlar essa ansiedade. Para conseguir chegar até lá, né? Porque, tipo, a ansiedade é um dos motivos que atrapalham o jogo. Então, chegar lá tranquilo e fazer o nosso melhor. É, treinando e fazendo treinamento mental. Aí você vai indo e segurando a ansiedade. Para quando chegar no jogo arrebentar. Foi o suor de cada um aqui que possibilitou a realização do sonho de jogar um campeonato fora do país. Mas para que as coisas realmente aconteçam, eles precisam da solidariedade de muitos. Nós estamos aí com algumas campanhas, né? Pedindo ajuda da população, pedindo ajuda dos empresários para que nos ajude nessa possibilidade de angariar os recursos para chegar, né? O costeio da passagem é o mais caro, realmente, né? As demais despesas a gente consegue com mais facilidade. Mas nós estamos aí com um plano de trabalho bem grande, bem forte para que a gente consiga todo esse valor e nos possibilitar ir para a Colômbia. A CIDADE NO BRASIL